E aí jovens, estamos de volta, estamos juntos que é nóis, hoje a gente está fazendo aqui, vamos fazer toda a área de London, né, a gente terminou no último vídeo aí, Oxfordshire, né, fizemos toda a Oxfordshire, a única coisa que faltou foi as missões aí, né, os itens que estão pegos nas missões, aqui em London vamos fazer ele também completo, já vai deixando aquele like, não esquece de compartilhar também, e você que não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo do inscrito, beleza, patrocina a gente, a inscrição e o like de vocês é muito importante para o nosso trabalho aí, tá beleza, então, fortalece, pronto, vamos começar aqui pegando logo esse, Pra pegar esse daqui é um baú, ó, o baú ele tá trancado aí, a chave tá ali pra frente, a chave ela fica com uma guardinha, ó, Vamos pegar essa daqui é um baú, ó, Vou pegar o logo, esse é o bolo aqui. Hum, eu gosto de jeito. Aqui. Ok, eu vou pegar esse daqui. Obrigado. Pegar só o palo. Chegamos aqui. Aqui a gente tem que pegar essa passagem subterrânea. Os itens estão abaixo da terra aqui. Aqui vamos fazer o papiro. O papiro fica no topo da... O paqueduto aqui, né? Puro e tal. O papiro fica no topo da terra. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, tesouro fica bem aqui nessa parte de cima. A parte do meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. a segunda mão e a peça é tudo bem eu te amo que não ouve é engraçado tem mais curumina na plateia deles do que é o que a intensidade desse repertório novo não chega aos pés dos clássicos da isa a intensidade desse repertório novo não chega aos pés dos clássicos da isa tem que chegar aqui podem ver podem chegar amigos fãs apaixonados vocês exigiram nossa reunião e assim deus presenteou nosso trio alegre com essa congregação com poemas inéditos trazidos a mim por um novo muso um com coração de guerreiro e olhos de gelo anto trio escutem amigos e guerreiros podem vir podem chegar aqui no salão de hoje a gente possa se reencontrar não funk beleza aqui com o meu chute stando você 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 ポ quem eu 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 sam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você chegou aos domínios de Maximilian Londinimo, maior colecionador de tesouros antigos da cidade, apesar do que alega aquele iludido do Octavian. Eu retornarei a minha vila até o anoitecer de amanhã, todas as cidades demais podem ser deixadas na minha caixa postal. Beleza, aqui meus queridos, a gente vai ter que ir lá para a Ravestore, para a nossa terra e abrir lá um museu. Chegamos aqui, a gente tem que construir essa parada, para quem não tem construído aí. É o museu do Itália-Sul. Eivor, você já se apaixonou na vida? Por que pergunta? Me pergunto se você conhece o sentimento de ter o coração arrancado do peito, enquanto ele vai atrás de seu objeto elusivo de desejo. Me pergunto se você já sentiu a agonia amarga de ver a pessoa amada nos braços de outra. Eu já senti essa dor. E o Maximus foi a origem dela. Um dos seus amantes? Céus, não. Não, 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 não. O Maximus é uma cobra sanguessuga. Víbora gosmenta e sanguinária em forma de homem. Ele me roubou minha amada. Uma estátua perfeitamente conservada de um legionário. É tudo o que desejo nesse mundo. Parece que o Maximus está escondido em London ou nos arredores com a minha amada em cativeiro. Tocando-a e olhando-a com lascivia. Se chegar a vê-lo, mande minhas saudações. Quero dizer para cuspir nele e então pegar minha estátua. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Beleza, agora sim. Agora a gente vai na casa do Maximilian lá em London. Beleza? Tem um amigo precisando desse homenzinho romano que você tem. Octavian de London. Tem um palpite de quem seria seu amigo e... Não. Osbert não pode colocar os dedos sujos e ordinários dele em algo tão primoroso. Osbert? Mas que delícia. Sim, Osbert. Um nome digno de um fracassado. Vai custar o peso de uma vaca em prata para isso chegar às mãos dele. Vou te dar a porcaria dessa prata. Mas isso... Obrigado. Bom, era o esperado. Você pode levar o legionário. Ah, vou ter que levar isso de volta para Osbert. Olha o que tem para ver. Ah, agora vamos voltar lá. Octavian. Tem uma coisa que pode te interessar. O Maximilian manda saudações. Quem não pergunta, não ouve mentiras. Só espero que goste. E que nenhum de nós tenha que ver aquele homem de novo. Ah, obrigado, Eivon. Obrigado. Estou indo. Se cuida, colega. Dê, é dulce proímeni. Só uma rivalidade antiga. Fui concluído aí. Beleza. Beleza. Aqui, lembra que a gente estava na exploração. Ficou faltando esse item aqui. Fazendo a missão principal de Luden. Vocês vão conseguir pegar o item. Beleza. Então não tem muito mistério. Para pegar lá o item logo. Aqui atrás, olha. Está aqui embaixo. Por aqui. Então a gente vai dar acesso. Nessa. Nesses itens aqui. Como eu falei. Ele fazia parte da missão principal. Então é vocês fazerem a missão principal referente a Luden. Que vocês vão pegar os itens aí. Que vocês vão pegar os itens. Tudo bem. Vem. 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 O outro lado, bora ver chegado tudo direitinho. Tá trancado. A gente já viu. Aqui temos o item da missão. Esse baú estava aqui. Eu tinha deixado de pegar. Esse porto tem tesouros afundados? A força da correnteza não nos deixa içar os destroços. Então nos resta lamentar a perda. Achou interessante? Meu nado é forte. Não temo frio, correntezas, nem drenguer das águas. Então não se acanhe. A gente pode providenciar uma recompensa para o resgate da carga. Aquele deve ser o corpo do pardal dourado que a comerciante mencionou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Essa mensagem foi preservada. Uma mensagem em uma garrafa? Ah, esperto. Escondeu o colar no estômago de uma vaca. Parece que você vai ter que pescar o resto do tesouro. o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos, os vizinhos escamados. Puxem a linha. Traiçoeiros desgraçados. Deve ser um colar. É muita pena. Estou com o tesouro que você quer. É mesmo. Por favor, me entregue ele. Achei esticolar nas entranhas de um peixe. Eu não consegui tirar o cheiro. Mesmo fedendo a peixe, isso é valioso. Muito obrigada. Belezinha.